Como uma semente pronta para germinar Por inteiro eu me dei a ti As horas se foram, logo um dia se passou E chegou a hora de morrer Junto ao rio da paz Eu sinto em minhas raízes a vida entrar Não se acabará O ânimo que tuas águas me dão é sem fim Sem fim Cristo ressurreto Minha esperança está em ti Senhor e amigo Por tua graça eu tenho A tua vida em mim Minha esperança está em ti Senhor e amigo Por tua graça eu tenho A tua vida em mim E quando eu frutificar O meu Senhor irá me podar Para que eu possa dar mais frutos Frutos E quando eu frutificar O meu Senhor irá me podar Para que eu possa dar mais frutos Mais frutos Cristo ressurreto Minha esperança está em ti Minha esperança está em ti Senhor e amigo Por tua graça eu tenho A tua graça em mim Minha esperança está em ti Minha esperança está em ti Senhor e amigo Por tua graça eu tenho Minha esperança está em ti 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 Minha esperança em ti Obrigado.